Fala minha turma, hoje eu vou trazer para vocês o equipamento que está iluminando todo o Brasil é o COBE 100W branco quente e frio One Light Galera, esse aparelho aqui possui uma carcaça top extremamente reforçada de alumínio um LED COBE de 100W, 2 em 1 nas cores branco quente, branco frio e um bandol maravilhoso com ajuste de ângulos No seu display digital você tem acesso às funções automáticas, Call of Pay e aí no DMX você vai ter 6 canais de operação E aí galera, vocês viram nas imagens anteriores a maravilha dos efeitos desse equipamento aqui? Para conhecer mais sobre toda a linha de COBEs da One Light acessa já onelightbrasil.com.br Siga nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e nesses vídeos, dá um joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações Valeu, até a próxima, tchau tchau!